Reflexão do dia, Miqueias 7. Neste último capítulo do livro do profeta Miqueias, nós vamos encontrar uma mensagem belíssima, em que o realismo contrasta com uma lição de esperança. Os primeiros versículos trazem uma descrição de um cenário triste e lamentável. Duas características muito claras vêm à tona quando lemos esses primeiros versículos. Uma delas é a tristeza que decorre de um cenário cheio de pecado, de iniquidade, de egoísmo, de injustiça, de desunião. O profeta descreve uma situação na qual as pessoas agem de maneira extremamente egoísta, interesseira e a exploração mútua, sobretudo atingindo aqueles menos favorecidos, fica clara. O texto fala de desunião, de desencontro, de conflitos familiares, fala da impossibilidade de confiarmos uns nos outros. A outra característica, além da crueldade dessa imagem, é sua incrível conexão com a realidade. Impossível ler esse texto sem associá-lo aos dias em que nós vivemos. Ao estado de iniquidade em que se encontra a sociedade na qual nós estamos, o cenário do século XXI, lamentavelmente, se assemelha em muito àquilo que é descrito com cores muito vivas pelo profeta neste capítulo. Impossível ler essas palavras sem sentirmos pesar e tristeza por percebermos que a realidade que temos à nossa volta é retratada ali com uma incrível precisão e com uma riqueza extraordinária de detalhes. Mas a parte que mais interessa não está nessa descrição, em sua clareza, em sua precisão ou mesmo em sua veracidade. Mas está na mensagem com a qual o profeta termina esta primeira parte do capítulo 7. Lá no versículo 7, depois desta descrição, o profeta diz Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Que atitude maravilhosa! Que atitude extraordinária! A mensagem profética é uma mensagem de esperança. Sim, com toda a sinceridade, a honestidade de alguém que vê a realidade e a apresenta com cores muito vivas. No entanto, mesmo diante de uma realidade sombria, a mensagem é a mensagem de esperança. E a esperança está justamente na atitude assumida por Ele. Ao dizer, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O profeta está nos dizendo que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a nossa atitude pode proporcionar esperança. A nossa postura pode nos levar a superar essas dificuldades, esses obstáculos e esses problemas. Exatamente porque há esperança, sim. A questão é para onde voltamos os nossos olhos. Podemos nos concentrar exclusivamente nas dificuldades e entrar no processo depressivo. Podemos até desistir, se pararmos diante dos obstáculos e os considerarmos intransponíveis. Nós podemos erguer os nossos olhos para cima dos obstáculos. Podemos desviar nossos olhos das dificuldades e olhar para o Senhor. Nele podemos esperar, porque temos a convicção de que Ele nos ouve. Essa certeza da atenção de Deus, a convicção do seu amor por nós, faz surgir em nós, brilhar em nós e permanecer viva em nós. A luz da esperança, ela nos fará avançar, age o que houver, quaisquer que sejam as circunstâncias, caminhando em direção à vitória. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever aos romanos que, em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém. 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 Obrigado.